Galerinha, começando mais um vídeo de Arraio do Cabo e mais um vídeo no canal Casal Viking. Meu nome é Bruno Buarque. E hoje a gente queria mostrar um solzão pra vocês, que amanheceu um sol bonito, né? Um abril, e agora nublou tudo de novo, infelizmente. Mas tá um clima gostoso, tá quente, a praia tá lotada. Galera, o passeio de bug, por sinal, aqui tá o Ângelo, o Down Day aqui, tá ali com os clientes dele. Aqui é o bug parceiro nosso, parceiro fazendo bug ali também, em geral passeando. Passeio de barco rolando, quadriciclo rolando, mergulho de snorkel que a gente desmapou de... Porque a água não tá clara, tá escura, gente. Eu não sei se é a corrente que veio de longe, eu não sei se é a água da Praia do Pontal, o córrego do Parque Público tá aberto no meio da praia, né? Então a gente não sabe por que que tá escura, mas tá escura. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho de Cabo Frio também, né amor? Um pouquinho de Cabo Frio, um pouquinho de Búzios também pra vocês, pra vocês terem aí, pra ver como é que estão os três municípios. Claro que quem vai mostrar um vídeo mais completo de Cabo Frio vai ser o Descena Bruno, e um vídeo mais completo de Búzios vai ser o Ganatinho. A gente vai dar só aquele rolê pra fazer aquele resumo como tá pra vocês, e a gente vai fazer um mergulho também, se a água tiver clarinha, lá em Búzios, pra testar o material da Outside Story, nossa parceira aí de material de mergulho, material náutico aí, que é a Raul do Cabo. A loja, na verdade, não é daqui, mas é o nosso parceiro. E saiu sozinho e olha o movimento como tá. É, ó gente, tá muito movimentado. Muito movimentado. Ó, o chiburgo parando. Lembrando? Pra cheia, pra cheia de banana, geral. Pra cheia? É, pra tá lotada, né? Até o cantinho aí que costuma ser mais vazio tá cheio de gente. E hoje é que dia de semana? Terça-feira, quarta-feira? Quarta-feira, galera! Hoje não vai ter rolê de jet, a gente andou dois dias seguidos, mas... A vontade é grande. A habilitação tá até no bolso. Mas... A gente vai ter um vídeo que a gente vai lançar hoje à noite, que foi o que a gente gravou ontem, a gente vai lançar hoje e amanhã vai ter a continuação desse vídeo que a gente vai lançar hoje. Então vai ter vídeo canal do jet hoje e amanhã. Agora a ideia é fazer o passeio no sol, né? Se Deus quiser abrir o solzinho e passar pra vocês, a gente vai ter tempo, mano. Vai ter tempo, né? O jet a gente pode passear o ano todo, não tem esse calor. É verdade. Partiu. Partiu, então. Vamos lá pra Cabo Frio agora, ver como tá um pouquinho lá da Praia do Forte pra vocês. Vamos partir pra Bufra, galera. E hoje aí com o presente da Luciana e do Marcelo levando aqui a minha necessaire carregando tudo que eu preciso aqui dentro pra esse passeio. Vamos lá. Galera, a fila aqui, ó. A gente já passou do pórtico, tá rolando aqui o movimento do trânsito, mas tá muito lento, ó. Olha isso. Tá parado. Tá muito parado. Vamos ver até onde vai esse trânsito aí. Tchau. Música Galera, por isso que no início do nosso canal a gente achou muito importante fazer um vídeo que era como sair do trânsito, né amor? Sim E é exatamente por essa rua aqui da frente, né? Você tá vindo de Cabo Frito de lá pra cá Alguns carros estão voltando Essa galera com certeza... Exatamente, chegou lá, viu que tava travado, voltou A gente tá o quê? Uns 300, 400 metros de onde a gente tava, né amor? Uns 400 metros do trânsito Aqui já tá livre o trânsito Mas menos de um quilômetro pra lá já tá tudo agarrado E aí passando por aqui você sai quase na prainha, né amor? Sim Aqui se chama Rua da Reixinga Sai lá na Praia do Pontal Sai na Praia do Pontal, isso Seguindo a direita você sai na, quase na prainha, na... Isso aí É essa rua da Praia que tá pra lá se chama... Rua da... Lá na meio das Casorinas Essa aqui se chama Estrada da Reixinga E ali atrás é o lago que eu mostrei ontem a vocês que tá seco É ali atrás Não é isso? Mostramos ontem Mostramos ontem, vamos então Cabo Frito de ali iniciou o vídeo comigo, mas tava em cima da hora de ir lá pro salão Tinha marcado, tinha que ir, não tinha jeito É, eu não posso, né? Mostra a zinha aí, mostra a zinha aí Bora galera, então, vamo lá pra cá, pra você levar a ver quem tá lá Parar pra fazer o rica aí faz tempo Isso mesmo É ruim, a manicure precisa também A manicure precisa? Todo mundo precisa trabalhar É E por sinal, um beijo a Liane, nossa, né? Seguidora lá também, vê nossos vídeos, a gente vai dar o viking, valeu Vamo lá galera, vamo partir agora pra esse dia maravilhoso pra vocês Galera gente, estamos aqui então na Praia do Forte, Forte São Mateus Bem aqui atrás, por sinal, aberto, funcionando, uma galera curtindo o visual lá A praia tá uma lagoa, tem muita gente Tem um pouquinho de sargaço aqui na beira, mas tem muita gente na praia, curtindo A praia toda, a extensão toda, né amor? Sim Acho que esse cantinho que menos tá é por causa do sargaço, né? É Porque pra lá, olha cara, o centro de Cabo Frio lá, tá muito cheio E o sol saindo E o sol saindo e muito quente, né amor? Quente demais Muita abafada aqui ó, tá suando, gente, suando Pessoal lá em cima curtindo, passeando Galera na praia, nas barraquinhas Galera, a gente teve que dar um pulinho aqui também pra mostrar esse mundo de gente que tá aqui na Praia do Forte até a Praia das Dunas Olha isso, gente Eu nunca vi tanta gente aqui, galera A gente tava lá no Forte, tá vendo? Lotadaço, lotadaço É janeiro e solzinho abrindo queima, galera, mas queima com força Maneiro, a alegria da galera hoje Bom, quem vai mostrar melhor pra vocês aí Cabo Frio é o Jonas Ramalho e o Descendo a Bruno, não é isso? É só pra mostrar pra vocês que tá tudo funcionando, tá lotado e tá lindo, galera, e graças a Deus, solzinho querendo abrir Aí, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Aí, ó, registramos só aparecendo, hein, aí, ó Aí, galera, pra galera Então vamos lá pra Búzia agora, gente, vamos lá Aí, galera, foi de bola Aqui é a saída do canal do Itajuru, gente, onde a gente passa de jet aí pra pegar o mar aberto É aqui que é essa parte que a gente pode acelerar nessa saída aqui, ó Deu até vontade de pegar o jet Essa parte aqui tá fechada, gente, não tá tendo acesso, não sei porquê É a parte onde mora os gatinhos, é a parte que dá pra ir até ver a entrada do canal Maré hoje muito seca, muito seca, muito seca, né, amor? Nossa, isso aqui hoje pra navegar na lagoa ia ser horrível Hoje tem que ser mar aberto mesmo, a galera indo pra Arraial, o Arraial tá bonito Jet de passeio aí Sol lindamente aparecendo na hora da gravação Agora, então, partiu a Arraial do Cabo, ó, partiu a armação do Júlio E aí, galera, deu uma paradinha aqui também no canal do Itajuru Vocês darem uma olhada que realmente o tempo tá melhorando, tá abrindo Ontem a gente passou pra cá, pra ir pra Ponta da Alcaíra, Praia do Sudoeste do Jet Pra sair no vídeo de hoje E hoje estou dando a passagem aqui pra mostrar pra vocês, tá? Solzão, hein, amor? Calorzão, hein? Calorzão Hoje vai rolar aquele mergulho lá em Búzios Uh, vamos lá E agora aqui, galera, em João Fernandes, em Armação dos Búzios E olha essa praia lotada, amor Gente, muita gente na praia Barcos de passeios, tem o barco da Marinha, lanchas Muita gente curtindo Faz tipo uma piscina natural pras crianças aqui nas pedras Aqui tem as estátuas aqui no meio Que a gente vai deixar o vídeo hoje Porque a gente fez um vídeo de como utilizar a máscara do Snorkel Pra mostrar o material, a máscara da Outside Story Porque muita qualidade A gente sempre defendeu muito as máscaras da Cia Sub Só que a dele tá com uma qualidade incrível Tem vários materiais bem legais pra vocês aí, tá? A gente já fez um ensinando aí Mostrando o material que chegou pra gente Vai ter um ensinando a utilizar a Full Face Que eu até fiz, mas ficou horrível a imagem Estava chovendo Não foi muito bom, não Mas vai ter um ensinando a Full Face Que é mais simples do que a máscara do Snorkel Então a gente vai deixar no final pra vocês aí esse vídeo Mas, gente, curte aqui João Fernandes Porque pra mim é um das melhores praias que tem de Armação dos Búzios É claro que praia vazia aqui só vai ter na baixa temporada Ou muito de manhã E é uma das melhores praias pra você poder curtir o mergulho Que é o objetivo da gente hoje Foi fazer o mergulho de Snorkel aqui Aqui tem umas barraquinhas que fazem o aluguel, né? Do lado aqui Fazem o aluguel de máscara e nadadeiras, stand-up, tudo Galera, e você quer alugar esse material de mergulho também Aqui na Leiva Brasil Leiva Brasil, né? Leiva Brasil mergulho aí, galera Tá? Aluga máscara Snorkel Tem mergulho acompanhado também Tem o mergulho de cilindro, galera, aí também Mergulho de cilindro também você fazia aqui na praia João Fernandes, galera E aqui, logo à frente, são as estátuas no fundo Que vale a pena, que é muito irado As estátuas que o Kuka colocou aí Ajuda a proliferar os corais, a vida marinha E tá bem legal E tem uma laje chamada laje do cavalo marinho Que a gente vai procurar o cavalo marinho lá É... e os peixes? Tem uns peixinhos também que são lindos Que ele vem até você Muito legal É, na verdade a gente até fez a gravação, tá? A gente até molhado por isso A gente veio com calor, então está quente, gente Abriu o sol, como vocês estão vendo Tem umas nuvens no horizonte Tá até bem fechado pra lá Mas olha o solzão E aí a gente aproveitou Foi logo pra água fazer esse vídeo do mergulho Pra poder refrescar Pra terminar aqui o vídeo de hoje do dia Que é mostrando como está o clima em Arraldo Cabo, Cabo Fribuz É lógico que esse arraldo estava meio nublado Mas com certeza essa hora o sol já abriu, tá gente? Mas a gente vai voltar pra lá e vai mostrar a vocês se estiver nublado lá, tá? E é isso aí, galera Praia João Fernandes, pra mim é uma das melhores Aqui em Búzios tem mais de 30 praias A gente já mostrou quase todas a vocês Por sinal, só faltou o Ludo de Boi Que é a Praia de Nudismo Fora isso, já mostrou todas as outras praias a vocês aqui Tem a playlist só de Búzios também Como tem a playlist só de Cabo Frio Né? E o Guia Nativo hoje está gravando Búzios Bruno também, que é a nossa cena Bruno Está gravando Cabo Frio Então vai ter muito material da galera da região pra vocês Show de bola? E olha, tem a galera fazendo uma arte ali Vamos dar uma olhadinha lá Vamos dar uma olhadinha lá Vamos ver os caras da capoeira ali Fazendo a arte deles ali na praia Está aí o camisa Me amarro em salto mortal Quando eu tinha o joelho bom Antes de torcer o joelho e perder os ligamentos Eu me amarrava, fazia muito Faz tempo Vamos ver, vamos ver de pertinho ali A galera do cilindro aí, olha Mergulhar Que maravilha professor! Essa daí é conhecida como ponte chinesa galera E aí o Tessão vai me amar E aí o Tessão vai me amar Cê fala Excelenta professor Opa, prepara legal Epa, aquece a longa Amigo, coitaneira Beleza mestre Opa, quero ver agora né mestre Aqui ó, vem vindo aí É dois Ariba Aí professor Gente Agora é hora da merda Aí vai falar Aí vai falar Rapaz Professor, pelo amor de Deus Ó O público confia em você Se errar vai levar a bandeirada Só ferrela Vai levar a bandeirada Se errar vai levar a bandeirada Tem jeito Ei Confere, confere, vê se vai dar Vê se vai dar Ó Ó Rapaz Rápaz O lindo mestre Puta Tá muito baixo Tá muito baixo Mais espaço, a corrida é longa. Só me mexer. Desconcentrei, desconcentrei ele. Desconcentrei ele. Esse é meu herói! Tirou muita onda, tirou muita onda. Esse é meu herói? Que maravilhoso é esse, professor! Obrigado. Você é meu herói! Quero mandar um abraço pro meu brother Rodrigo. Saudades do meu brother Rodrigo. Que o cara mandava um salto mortal nesse estilo aí. Era muito maneiro. Ele era magrinho, magrinho. E voava alto pra caramba, cara. A gente ficava em pé. Ele vinha, rodava, olhando pro nosso rosto, com o rosto do lado. Era muito maneiro aqui. Muito maneiro. O estilo dele. Foi um pouquinho mais alto, de repente. Irado. Vamos lá. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com sua família, com seus amigos, no grupo do WhatsApp. Faz aquele comentário pra ajudar no engajamento. E quero agradecer muito a vocês que o canal tá disparando, tá foguetinho, tá maravilhoso. Assim como o canal também do Jet, que por sinal tem vídeo hoje também no canal do Jet. Então, gente, brigadão aí. A gente tá muito feliz nessa época que a gente tá passando agora. por mais que a gente tá trabalhando menos que o normal, né, amor? Nesse tempo nublado e tal, a gente tá trabalhando menos que o normal. Por sinal, que dia é hoje? 11? 11 foi o dia que abriu o sol no janeiro do ano passado. Nossa, como é que você lembra, gente? Eu lembro porque foram 11 dias de chuva e foram os 11 primeiros dias do mês. E hoje abriu o dia de sol. Ah, abriu o dia de sol. Maneiríssimo, tá vendo? Então você acha que janeiro é só sol, não? Chove também, tá? Galerinha, a gente tava curtindo mais um pouquinho de búzios, curtindo até a praia do forno. Já começou a chegar dando estranhas, né, amor? Pesadas. A gente meteu o pé pra arraial. Chupiscou no caminho. Arraial parece que choveu. Tá bem molhado. E o trânsito na saída, gente. Mais lento do que na entrada aquela hora. Né, amor? É. Bastante trânsito aí. Doideira. É, janeiro é a raial do cabo, o cabo freebus é assim, galera.